Vamos agora para o fit, que o fit é todo fofo, gente, a cara do Você Bonita. E eu conto a receita daqui a pouquinho para vocês. Vamos observar como você monta o nosso caipissuco fit. Aí aqui nós mudamos um pouco, colocamos o limão siciliano, que também pode ser usado para caipirinha ou para o caipissuco, fica gostoso. Você pode misturar limões, dois limões, o limão taiti com esse aqui também fica super gostoso. Ele suaviza um pouquinho, né? Suaviza um pouquinho. Para cortar a mesma coisa? Mesma coisa. Tira só um pedacinho da casca, corta as extremidades e o centro. Isso. Aí agora aqui vamos pegar um pouquinho do gengibre. Gengibre, olha só. Quem gosta, aqui também dosa conforme gosta, né? Se colocar muito, pode ficar um pouquinho ardido. Tá. Mas tem gente que gosta desse sabor. Açúcar mascavo, ao invés da adoção a gente vai de açúcar mascavo aqui. Duas colheres. É melhor colocando de pouco, porque para ir sentindo conforme vai adoçando. Tá. Dá para ir corrigindo. Mas poderia também ser o adoçante aqui. Poderia ser o adoçante também. Agora eu vou pegar as folhinhas de hortelã, eu vou usar daqui. Mas poderia ser, mas para ele ficar fit você preferiu o mascavo. Mascavo, isso. Aqui a gente pode colocar as folhinhas de hortelã para amassar. Então quando você quer amassar a folhinha, seja ela hortelã ou manjericão, coisa e tal, o ideal é colocar em seguida desse açúcar e aí tudo junto. Isso, porque aí vai soltando o sabor. Carica, né? Muito bom. Não é e vai, todo mundo, não. A Baterra. Deixa eu distribuir esse aqui de limão. Peraí, deixa eu terminar o que eu vou distribuir todo. Gente, tá todo mundo querendo experimentar. Você fez muito sucesso. Nós vamos convidar sempre. Você vai inventar várias receitas para você, bonito. Aí agora aqui vamos no gelo. Vamos ver qual gelo que está solto, porque grudou. Grudou. Pronto. Bastante gelo, porque o gostoso da caipirinha é o frescor também, né? É verdade. É a cara do Brasil, faz sucesso no exterior, por causa dessa variedade. Água com gás. Olha só. E até o gás ajuda a dar um visual bacana, né? É. Aqui, ó. Um mexedorzinho mais rústico, porque a cor do açúcar mascavo, ela fica um pouquinho escura. Tá. Então aí você pega aqui um mexedor rústico que combine. Vou pegar um hortelãzinho daqui, ó. Tá. Tá tudo lavadinho, que a gente ajeitou ali atrás. Olha que legal. Ó, coloca aqui. E claro. O limãozinho pra enfeitar. Não ter dúvida que é a caipirinha. Olha o aroma, gente. O hortelã, ele bomba quando você põe ele assim. Olha, olha isso, Carol. Nossa, é a nossa... Olha que lindo. ...caip fit. Ai, deixa eu contar a receita. Vai segurando que eu vou experimentar. Pro pessoal de casa, então. A gente vai usar água com gás, o gelo, claro, um limão siciliano, duas colheres de sopa do açúcar mascavo ou de dois sachezinhos de adoçante, como você preferir, uma colher de sopa de gengibre ralado, cinco folhas de hortelã e um raminho também do hortelã para decorar. Então tem hortelã batidinha e hortelã decorada. E agora eu vou experimentar. Minha diretora fez um pedido a você. Diga. Pedido é um amor, até. Gláucia, a maçã não tá aqui. Mas nós temos aí. Corre pegar a maçã, dona Lígia. É desafio. É desafio ao vivo. Adoro. Deixa eu experimentar que eu já te conto o que ela pediu. Vamos lá. Tô curiosa. Até imagino. E foi uma das experiências que eu fiz recentemente com maçã. Sério? A gente não sabia. Nem postei ainda. Nina? Você não sabia porque eu não... Fica bom, não fica? O açúcar mascavo. E o gengibre? O gengibre também. É uma combinação perfeita. São três sabores marcantes, mas que não brigam. Você sabendo harmonizar, fica uma delícia. Tô chocada. Como é que você estudou, assim... Como começou? É. Da onde você tirou essas informações? Porque ela é uma jornalista, né? Você é jornalista, trabalha com comunicação. E isso é um universo totalmente diferente. Totalmente diferente. Jornalista do segmento de beleza. E aí... Gosto de caipirinha. Comecei a fazer umas dicas diferentes que as minhas amigas falavam. Eu achava na internet fotografar. E mostrava para os amigos, quando eu recebi, falava... Nossa, mas por que você não faz um blog? Por que você não faz um blog? Não faz um blog? É mesmo, né? O celular cheio de foto bonita. Depois perde aquilo. Tem um registro, você esquece. Eu falei, vou montar um blog. Comecei a montar um blog e aí acharam que eu já sabia tudo sobre cachaça. E eu não sabia... Não entendia de cachaça. De cachaça. Será que é só preço ou é só qualidade? Dá diferença no sabor, né? Cada cachaça, desde a mais baratinha até a mais cara, cada uma tem sua particularidade. E aí foi me encantar. Eu vou ter que estudar. Sou jornalista, tem que ter aquela credibilidade. E aí foi uma salvedade. É, a gente fica toda receosa, né? De falar alguma coisa. E ser besteira. Fui estudar, fui para a Exalc, fazer curso de... Lá em Piracicaba. Menina, você foi para Piracicaba estudar? Que legal. Fui. E aí comecei a entender de cachaça e me encantei mais ainda. E aí estou nos eventos, estou... Aí chegou a nossa maçã. E você começou a trabalhar com isso? Estou com o blog, né? E divulgando. Faço aos finais de semana, recebo os amigos. Estou indo em eventos, dando palestras. Estou para lançar um livro. Que legal. Com muitas novidades. Gente, deixa eu colocar aqui... E agora eu quero saber o desafio. Chegou a maçã. Gente, maravilhoso. Isso eu achei muito legal. E você está indo conhecer a Lambix? Estou. Para onde eu vou, eu vou a passeio e falo... Tem Lambix por aqui? Tem um monte. E aí eles mandam pela internet, convite. Ah, vem para cá. É, vem conhecer. E eu passo lá com o maior prazer para conhecer. Olha que show. E apreciar a cachaça, conhecer o sabor de cada uma. Parabéns. E passa aos caipirinhas. Parabéns. Vai, depois nós vamos bater o papo com ela da parte da cachaça. que nós podemos fazer. Senão, brincadeira, a cachaça eu já não consigo tomar muito não. Mas eu acho que é um universo fantástico de estudo, de uma série de coisas.